Tudo bem pessoal? Bom, um assunto que eu queria conversar com vocês, que eu também sempre falo com meus pacientes, que eu acho de fundamental importância é sobre o seu sonho. Você parou para pensar quais são os seus sonhos e quais são as prioridades? Várias pessoas têm inúmeros sonhos, várias prioridades como conquistas patrimoniais, casa, apartamento, carro, estar com a família, mas sempre existe um principal valor, uma principal coisa que vai ser o que está acima de tudo. Vou te contar então uma história do porquê isso, porque é necessário a gente fazer então um planejamento para alcançar esse sonho. Na minha vida tive três momentos importantes que mudaram a minha vida. Primeiro, meu casamento. Segundo, o nascimento do meu filho Lucas, que mudou totalmente minhas percepções de valores, de família, de prioridades. E um terceiro momento então, que foi o falecimento da minha mãe no final de dezembro de 2018. E isso para mim mudou totalmente os valores. E eu vou abrir meu coração falando uma coisa que é extremamente pessoal, porque apesar de ser uma coisa pessoal, eu acho que pode ajudar muitas pessoas a pensarem e valorizarem realmente o que é importante na vida. Minha mãe tinha 69 anos, não tinha nenhuma doença magra, extremamente saudável, fazia caminhadas, não tinha nenhuma limitação. E de um dia para o outro, no dia 27 de dezembro, ela teve uma dor de cabeça súbita e foi um AVC hemorrágico. Então, um sangramento muito importante e infelizmente ela acabou vindo a falecer no mesmo dia. E para mim foi um baque, porque não é uma coisa que você está esperando, é uma pessoa que você está muito saudável, 69 anos e você não espera que isso aconteça. E isso para mim ficou uma lição muito importante. E qual que foi a lição positiva, que foi a última lição que minha mãe deixou para mim? A vida é muito frágil, ela foge. De um dia que estamos bem, no dia seguinte a gente não sabe como é a nossa vida. E a partir daquele dia, no dia 27 de dezembro de 2018, eu resolvi que queria ser igual a minha mãe, feliz todo dia. Eu queria valorizar cada momento, cada situação e ser feliz e estar bem comigo mesmo todo santo dia. Para isso, a gente precisa abdicar, precisamos mudar nosso estilo de vida e priorizar o que era realmente importante. E o que para mim, depois de muita reflexão, apareceu? A minha família, acima de tudo, eu vendo tudo, todos os meus investimentos, imóveis, o que tiver para estar com a minha família, para estar com a minha esposa, com o meu filho. E para isso, a gente precisa começar a traçar metas, para alcançar esses sonhos. E quais que são, então, os objetivos que eu vi nessa minha vida? Eu precisava, na minha prioridade, estar com a minha família. Para isso, eu preciso ter tempo. Para ter tempo e poder viajar, fazer as coisas que eu tenho prazer, que eu gostaria de fazer com a minha família, também ter uma boa remuneração. Como que eu consigo isso? Dedicando, criando o meu serviço, o meu espaço, tendo o meu consultório para poder desenvolver, fazer a medicina que eu acredito, ser bem remunerado para isso, dar atenção que eu acredito que os meus pacientes necessitem fazer a medicina que eu acredito e sono. E como que eu consigo, então, montar um consultório? Para isso, eu preciso desenvolver como médico, melhorar meus conhecimentos, aprimorar ainda mais, desenvolver com marketing. E uma coisa que é fundamental hoje para mim, que eu comecei a refletir, eu preciso melhorar o meu marketing. Como que eu faço isso, então? Até então, se vocês forem ver, até dezembro de 2018, vocês podem ver que nas minhas mídias não tem nenhum vídeo. E eu não gosto de ficar fazendo vídeos e tudo mais, mas eu sabia que para poder desenvolver minha profissão, meu consultório, eu preciso desenvolver as mídias sociais, fazer vídeos. E naquele dia eu falei, então, vou fazer da melhor forma possível, de modo ético, sendo uma pessoa que eu realmente sou, se vocês vieram aqui no meu consultório, vocês vão ver que eu sou assim, passando conhecimentos, não fazendo falsas promessas, para poder fazer, então, desenvolver e alcançar o meu sonho, para poder ter meu tempo com a família. E a partir de então, eu resolvi que, se fosse necessário, eu faria todos os meios éticos para alcançar, então, o desenvolvimento do profissional, para ter mais tempo com a minha família, poder viajar mais com o meu filho, mostrar a ele os lugares que para mim foram importantes na minha infância. Então, tudo isso foi planejado após eu saber realmente qual que era a minha prioridade, o meu sonho. Por isso, veja quais são suas prioridades, quais são seus sonhos. E a partir de então, trace metas de curto, médio e longo prazo. A gente precisa planejar em todas as situações, situações financeiras, então, eu tenho planejamentos financeiros para poder conseguir ter uma tranquilidade em caso de intercorrências, no desenvolvimento do meu filho, caso aconteça algo comigo, planejando também, ao longo prazo, para eu poder reduzir minha carga de trabalho, para ter mais tempo com a minha família. Então, planeje, veja quais são seus objetivos, e através deles, planeje, então, um caminho a seguir. Tá bom? Essa é uma experiência pessoal, que é uma situação muito delicada para mim, que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que isso tudo pode ajudar muitas pessoas, tá? Não espere, não aconteça nenhuma fatalidade, alguma coisa trágica com vocês, para vocês começarem a mudar as percepções. Aprendam com as dores dos outros. Acho que isso é o mais importante. Vamos nos autoconhecer, vamos nos conscientizar de todas as nossas situações, doenças, objetivos e prioridades. É isso que é fundamental, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.